A VIA BOLO! Tá todo mundo aí! E essa tá explorada em todo o Brasil! Música do verão! Busca virada com você pra dançando bola! E a outra bola é a dança duro e fica! Sai do chão! Olha o busque aí! É! Luz toda a galera! Vou te pegar de jeito que leva pro meu ater! Te bater no que casero de amanhecer! O índice quer muito bom e é fácil de aprender! Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você! Uma galera já perdeu a dança! O primeiro passo é assim ó! O homem vai pegar mulher por trás! Tem que deixar ver mulheres! Tem que deixar! E na minha contagem vamos embora hein! Um! Dois! Três! Vá! 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 Vá!